Luís Montenegro foi indigitado por Marcelo Rebelo de Sousa, não sei se repararam, foi à meia-noite e meia. Foi quando aquilo foi de madrugada. Portanto, foi o equivalente político a ir comer qualquer coisa à Rolote das Bifanas. Foi isto. Foi isto mesmo. Corato eleitoral, era o que era aquilo. Estou... Montenegro, não sei, deve ter saído à noite e tal, e saiu a altura a pessoa, estou com vontade de ser indigitado. Onde é que se indigita a esta hora? Agora está tudo fechado, só se for ali em Belém. Ele indigita até à tarde, acho que indigita até às três da manhã. Então, damos lá um saltinho, damos lá um saltinho. Está-me a apetecer uma indigitação e uma imperial pesquinha. Vamos lá, vamos a isso. O Luís Montenegro, uma coisa ficou claríssima, para quem esteve com atenção à cerimónia, uma coisa ficou muito clara, que é, o Luís Montenegro só queria uma coisa do Marcelo, que era a indigitação. Isso notou-se na forma como ele se referiu ao Presidente antes e depois de ser indigitado. Tendo em nome da Aliança Democrática, transmitido a Sua Excelência ao Sr. Presidente da República, tive a ocasião de transmitir a Sua Excelência ao Sr. Presidente da República, no dia 28 virei apresentar-lhe a composição do futuro Governo, tendo também acertado com ele... Viram? Viram? Portanto... Foi rapidíssimo. Foi rapidíssimo. Antes, Sua Excelência, Sua Excelência ao Sr. Presidente, Sua Excelência iminentíssima, o Sr. Sua Excelência... Já está? Já sou o Primeiro-Ministro? Já? Olha, eu combinei com ele cá a voltar, que o gajo é um ganda bacana. Aliás, eu já lhe disse, já lhe disse, eu vou aumentar os setores, os médicos e a bofia, é o que eu vou fazer. Gostei do gajo? Não é? Já se sabe como é que são os homens. É assim, antes da indigitação, é tudo como está, Sua Excelência, vou-lhe abrir a porta, vou puxar a cadeira, Sua Excelência, tudo bem? Assim que indigita, ui, que horas são? É melhor ir à tua vida, que amanhã tenho uma coisa muito cedo. Vai andando que eu depois ligo-te. Eu ligo-te. Enfim.